Música Programa Vida Consagrada aqui na TV Nazaré Comigo o Padre Acácio Missionário da Comunidade Providência Santíssima Que trabalha aqui nessa Arquidioceses de Belém E hoje nós temos a alegria de conhecer mais uma consagrada Mais uma congregação Tudo bem irmã? Tudo bem Qual que é o nome da irmã? Irmã Maria Imelda Angst E a irmã pertence a qual congregação? Pequenas Irmãs da Sagrada Família Certo E para falar um pouquinho então da irmã mais conhecida como irmã Imelda A irmã Imelda é natural de onde? Só de Bom Princípio, Rio Grande do Sul Certo Mas como criança já um aninho e pouco já fomos morar em Toledo, Paraná Ah, então nasceu, mas na verdade tua convivência foi no Paraná Toledo Certo E Toledo é uma cidade muito grande, pequena? 300 mil habitantes É uma cidade respeitosa É uma cidade bonita E a família da senhora é muito grande? Somos em 11 irmãos 11 irmãos? Oito homens e três mulheres, em duas somos religiosas Olha lá, então é uma família duplamente abençoada então, duas consagradas E é da mesma congregação que a senhora? É, também é pequena irmã da Sagrada Família, ela, Imaraci Certo Todas as noites Mas o terço meu pai dizia assim, rezar antes da janta Porque depois essas crianças vão dormir Então nós rezávamos o terço todas as noites E também por esse incentivo vocacional, meu pai, desde que eu me conheço Ele sempre, depois do terço, ele rezava o Pai Nossa Maria Glória Meu pai, pelas vocações sacerdotais e religiosas Sempre, sempre foi isso Então quando Deus chamou duas mulheres, duas filhas Então na verdade Deus escutou as suas orações É, meus pais eram de muita oração A família toda, né? Certo E na comunidade em Toledo A senhora participava também da paróquia? Tinha atividades? Fazia alguma coisa? Era comunidade do interior, né? Era a paróquia de Vila Nova 17 quilômetros da cidade de Toledo Então eu ajudava na liturgia, né? Assim também quando eu tinha Quando eu fazia novena, as terças A gente sempre participava, grupo de família Mas assim, catequista Nunca fui, enquanto estava em casa, né? Certo E como despertou esse desejo de ser consagrada? Eu desde criança, sempre assim Meus pais diziam assim, eu vejo você como irmã, né? Como uma consagrada Mas nós éramos uma família muito unida E o medo de sair de casa Para deixar o pai e a mãe era muito grande, né? Então eu sou uma vocação adulta Eu já tinha 25 anos Quando assim Pela visita de um freio agostiano Descalço Porque meu irmão mais novo Ele era professo agostiano E quando o freio Ângelo Agora falecido Faleceu num acidente Quando ele levou esse meu irmão para casa Para fazer visita E aí ele disse Quem de vocês vai ser irmã? E o meu pai diz A Imelda Mas o meu pai sempre dizia assim Que era eu que tinha que cuidar eles Quando eles ficassem idosos, né? Porque eu era mais quieta Mais assim, né? Não era... E aí quando ele diz assim O freio Ângelo disse Então, dia 13 de maio Nós vamos em Cascavel Que é cidade vizinha Nós vamos conhecer Eu sou diretor espiritual De várias congregações E nós vamos conhecer lá Vou levar vocês Aí a minha irmã diz E eu também vou Que é religiosa hoje A outra já era casada E aí quando ele levou nós Para Cascavel Deixou eu e a minha irmã Na casa das pequenas irmãs Da Sagrada Família Em Toledo não estavam ainda Naquele tempo Estavam começando a construir Novinciado em Toledo E aí na volta Ele diz assim Gostaram Mas nós não falamos nada Eu já tinha 25 anos Então o medo de sair de casa De deixar o pai e a mãe Aí quando era mês Daí as irmãs Cada semana Eles iam em Toledo Vê a construção Do Novinciado E eu lá em casa, né? Antiga, a minha irmã Dizia assim Nós, esses irmãos Já estão enchendo o saco, né? Eu acho Mas sempre com os agostinhanos Incentivando Mês de setembro Aí eu fui para Inéias Marques Que são 300 quilômetros Mais ou menos De Toledo Lá onde que era O nosso aspirantado O único objetivo das irmãs Era Vamos tentar ver Se ela fica longe de casa, né? E eu fiquei tranquila Assim, porque eu sempre Na verdade Meu sonho era ser religiosa Mas o apego A família era muito grande E eu fiquei tranquila Quando eu voltei Em novembro Em dezembro Início de dezembro Aí meu pai disse assim E você, gostou Gostou, gostei Então seja feliz Meu pai disse assim E, pois, eu já entrei Para o posto talentado No mês de fevereiro Do ano próximo, né? E um ano depois Minha mana também já entrou Daí já entrou Para o posto talentado A senhora tinha algum trabalho Cuidava da casa Dos pais Dos outros irmãos O que a senhora fazia? Era lavoura Nós tinha aviários, né? Granja de aviários Então nós cuidávamos Ainda hoje Trabalham com granjas, né? Então nós ajudávamos a trabalhar E o nosso trabalho Era em casa Assim, né? De A casa Comida Essa Trabalho assim Mais como No interior se faz, né? Essa vida assim De casa limpa Sempre a primeira coisa Era casa limpa, né? E assim O café Almoço Janta Sempre era em família Sempre era juntos, né? Um Faltava Esperar ele chegar, né? Para poder fazer a refeição Juntos E os seus outros irmãos Irmãs Quando Natão E ir embora Para o convento mesmo, né? Ficaram felizes? Teve rejeição? Como é que foi a acolhida dele? No início Assim, dizer Ah, que pena, né? Tu podia formar uma família Tu podia, né? Tem esse Que é de gente boa Esse Mas, assim Depois São muito felizes Tanto que Agora faz um mês Que minha mãe faleceu, né? Mas quando ela ainda Estava assim Que nós Voltava das férias Cidade Toledo As lojas Todo mundo sabia Que ela tinha duas filhas religiosas, né? Porque onde que ela chegava As filhas religiosas Sempre ela Comentava com todo mundo Que ela tinha Filhas religiosas Então acho que isso também Deixou essa serenidade Essa alegria em nós De escolhermos mesmo A vocação E a família é muito feliz Com a nossa escolha, né? E além de Toledo ali Vocês tinham outros parentes também? Ou não só vocês ali na cidade? De... É Tinha tios, tias também Lá em Toledo Mas no Rio Grande Tudo no Rio Grande Mas são... Praticamente a família Era só vocês, né? É, lá sim Tinha uma irmã do meu pai Que morava em Toledo Mas assim Os outros parentes Ficavam todos em Toledo No Rio Grande, né? Em Toledo Só tinha esses dois O pai e a irmã dele Bem E como é que foi A primeira impressão Quando a senhora colocou O pé no convento? O que ela sentiu? A senhora foi fazer A primeira visita Conhecer Foi alegria Foi medo Qual foi os sentimentos Que passaram no seu interior? Eu... Porque nós... Em Vila Nova Nossa paróquia Tinha uma congregação Das irmãs Onde que uma prima minha Que era coordenadora Da comunidade Prima da minha mãe, né? E elas vinham muito Lá em casa Mas sabe que Eu acredito muito Que a gente tem um carisma Próprio também De escolher congregações E quando o Frei Anjo Deixou eu e a minha irmã As pequenas irmãs Eu sentia assim Um clima muito família Sabe? Um clima assim Porque o carisma É pequenas irmãs sagradas A família Então assim Sentimos já aquele A simplicidade E a alegria da acolhida E foi muito fácil Na verdade Que já com 25 anos Já com... Se acostumar Dentro de uma vida Porque a família Continuou, né? O clima familiar Continuou dentro Da congregação Então assim Claro Depois tem as dificuldades Porque eu com 25 anos As meninas aspirantes Com 15, 16, 17 Então tem essa Grande diferença Mas assim Foi tranquilo Depois também Com dificuldade Com certeza, né? Porque vem do interior Para se acostumar Num clima tudo diferente Uma estrutura Mas assim Como carisma Conheci as irmãs Já foi assim Como... É ali que eu vou me Me realizar como consagrada, né? Certo E foram quanto tempo Morando na casa de formação? Foi então esses 3 meses No aspirantado Depois de um ano De postulantado, né? Que foi daí De Santa Isabel do Oeste Que é ainda uma cidadezinha Menos ainda A primeira casa Onde que nossas irmãs chegaram, né? A primeira casa que abria De lá abriu Naquele ano que eu entrei no postulantado Abriu em Toledo A casa Postulantado e noviciado Aí eu já fui morar em Toledo Fiquei um ano no postulantado Aí dois anos de noviciado Também em Toledo Quando eu fiz os dois anos de noviciado Minha manda veio morar comigo Porque era postulantado, né? Daí já moramos juntos De novo por esses dois anos Depois eu fui para Cascavel Um ano de juniorato, né? Dentro da casa mesmo De juniorato De lá eu já fui para Enéias Marques Ajudar a formadora Na casa aspirantes, né? Então foram 3 anos Como ajudante da formadora No aspirantado Então tinha muitas vocações De 25, 30, né? Que tinha Então foi um trabalho muito bonito Onde eu continuei meus estudos Porque o interior a gente para, né? Depois eu continuei meus estudos E depois de Enéias Marques Esses 3 anos De junto dentro Mas eu ajudava na paróquia Com os coroinhas Na catequese E fui para Santa Isabel do Oeste Onde fiquei 5 anos Como coordenadora da catequese e liturgia Foi uma experiência muito bonita E nesses 5 anos de juniorato A gente professa, né? Eu professei Fiz os votos perpétuos E de lá eu fui para Pato Branco Depois de 5 anos de... Santa Isabel Fiquei 5 anos em Pato Branco Depois de Pato Branco Eu vim para Marituba, né? Então Marituba foi assim Uma experiência muito... No início muito sofrida para mim Porque eu sempre tinha pavor de doença, né? Então vendo a doença em alguém Eu sofro junto com ele, né? Mas ainda falando um pouquinho Da realidade da vida formativa Como é que é a vida das irmãs Nesse período de formação? O que vocês fazem? Como é que é o dia a dia? Porque de repente Muitas jovens podem estar acompanhando, né? E falando o que a senhora fazia Ao mesmo tempo para que outros Ah, então é isso aqui que eu quero Ah, então a conversão dela faz isso Então nessa pergunta eu peço a senhora Então é... Eu posso falar o dia a dia A estualidade O trabalho que vocês fazem Todo período dentro da casa de formação Então no postulantado O aspirantado a gente estuda, né? Então tem o momento de formação mais humana Esse... Até muitos que não sabem nem como começar A fazer o sinal da cruz, né? Porque vem assim de realidades Depois no postulantado A gente tem já dois momentos de estudo Um que é sobre o carisma E outro é bíblia, é liturgia, é formação humana Então tem toda essa assim Tudo organizado dia a dia, né? As refeições sempre juntas O terço, a rezado todos os dias A gente já inicia no postulantado Com laudes, véspera e completa juntos, né? Oração, né? Já... Então é essa preocupação Eu acerto ou não acerto As horárias de oração No noviciado, então Os dois anos de noviciado Onde que tu não faz curso nada fora, né? Só se tem algum curso da série B Curso assim De aprofundar mesmo a caminhada Mas na comunidade A gente tem uma formação muito grande De Bíblia, né? A formação bíblica Desse Antigo Testamento E depois a formação humana Mas tudo assim tem os seus dias, né? A formação humana Pois tem a formação litúrgica Já no noviciado A gente já se envolve na catequese Na liturgia Na pastoral da criança Pastoral da saúde Essas pastorais A gente já dá assim Então às vezes No meu tempo Nós íamos nas escolas Fazer pastoral também Dar uma catequese Para as crianças Não uma catequese Mas falar, né? Tempos fortes Páscoa, Natal Esses tempos fortes A gente ia nas escolas também Esse conteúdo de pastoral Então vocês faziam algum curso Ou aprendiam dentro mesmo Dentro, dentro de cá Às vezes quando surgia alguma Pela série B Novinter Essas coisas assim Então a gente participava Comunicação Sempre tinha sobre A campanha da fraternidade E assim Espiritualidade Assim sempre Cada dois meses Nós tínhamos a nível De região, né? Lá de Cascavel, Toledo Palutina Essas regiões que se Juntavam, né? Para fazer a formação juntas E no júniorato A gente continua os estudos, né? Pois que Não digo que é os primeiros votos Que são os mesmos Só que a gente renova por cinco anos, né? Pobreza, obediência e castidade Aí continua o estudo Que parou lá Onde que entrou no noviciado, né? Porque o noviciado Não se estuda fora, né? E daí no noviciado No júniorato A gente continua o estudo E já vai para a missão Agora quem precisa De um estudo Terminar Ela fica um, dois anos a mais No júniorato Mesmo na casa De formação Mas não como Só por causa da formação Mas por causa da formação Também de curso Que está terminando, né? Aí a gente já vai para a missão Já vai para o pastoral, né? Eu sempre fui Minha paixão Sempre foi catequese e liturgia, né? E o nosso padre fundador Dizia que as pequenas irmãs Devem ser colaboradoras Dos párocos, né? Então assim Foi a nossa formadora Foi muito assim Dessa visão igreja, né? De ser colaboradoras Nunca querer estar na frente Dos padres Trabalhar juntos E eu sempre fiz uma experiência Muito bonita Como catequese e liturgia Nas paróquias Onde eu trabalhei Sim Nesse período de formação É... Tem algum fato Que marca muito A consagração da senhora? Com certeza vários, né? Mas qual um fato A senhora traz muito Reflexo para a sua vocação? Eu acho assim A vivência mesmo Das irmãs em si É assim Um clima familiar Claro Com a nossa dificuldade Com a nossa diferença Com a nossa personalidade Com a família A diferença, né? Mas assim Aquele clima bonito De família Que existe E depois Nossas irmãs da Itália Que quando vem, né? Com essa Essa paixão Pela causa, né? Pelo reino Essa preocupação De beber do carisma Olha que Nossos fundadores Eram assim Vamos viver assim Então no início A gente quer mostrar Para elas Que não é bem assim Dizem Mas se tu quer ser pequena Irmã É esse o caminho Nossos fundadores Foram assim Então assim Então acho que O que me marcou muito Foi essa A minha formadora De noviciado, né? Que eu tinha ela Como desse postulantado Noviciado Depois ela foi minha regional Até eu vir para cá Então foi a irmã Giovanna Assim uma mulher Muito apaixonada Pela Pela vocação Pela causa Pelo carisma, né? E assim Assim mesmo Ela era mãe Né? Aquela enérgica E também Aquela que soube Assim Mostrar o caminho E foi assim Marcou muito Essa Presença Das irmãs italianas Querendo E ensinando A gente viver O carisma Mesmo das pequenas irmãs Pois a irmã Rita Outra figura Muito grande Assim Aquela mãezona Mais enérgica ainda Não é mais A mãezona Aquela Então são assim Fatos que E depois na pastoral É o medo, né? É o novo Que tu vai Catequese Puxa e agora, né? É liturgia E o que eu vou fazer Mas depois O bonito Que quando tu Nossa, né? Certo E dentro dessa dimensão Aí Da congregação Ela nasceu aonde? Em Casteleto Itália Em Verona Em Verona Na diocese de Verona O ano Que nasceu Em 1892 Certo Foi um padre Foi o fundador Foi o irmão Foi o padre Diocesano José Nassim Bene E a co-fundadora Maria Domenica Mantovani Agora os dois Dois são beatos, né? Então José Nassim Bene Foi um padre Com muito assim Povo Ele queria ajudar Tanto, tanto Aquele povo Quando ele chegou Em Casteleto Era assim Um povo muito, muito Pobre, né? Sem nada assim De Era pesca Vivia assim mesmo De oliva, né? E De óleo de oliva Essas coisas assim E ele conseguiu fazer Com a ajuda do povo Estrada Uma indústria Para fazer óleo Mas ele estava Precisando de irmãs Queria irmãs E por que queria irmãs Então ele batia Em tudo que era Porta de congregações Mas a exigência dele Eu quero irmãs santas Então vamos fazer o seguinte Vamos deixar o povo curioso Vamos fazer um pouco De intervalo Para descobrir Que tipo de irmã santa Ele queria, né? Então fica aqui conosco Para acompanhar aqui A filha da irmã Imelda Aqui comigo na TV Nazaré Programa Vida Consagrada A irmã Imelda Estamos conhecendo a sua história Ela é uma gaúcha Que depois com apenas de um ano Mudou já para o Paraná E sempre muito ligada A sua família Dava o seu testemunho Que aos 25 anos, né? Resolve então Entrar para o convento Para a congregação Que a senhora pertence E que agora há pouco Falava, né? Do fundador Então eu peço que recorde O nome da congregação, né? Enquanto a senhora falava Que o seu fundador Batia no convento Para o curto de irmãs santas Ele encontrou? É, o nosso padre fundador José Nascimbeni Então ele cria a irmãs santas Mas a congregação A superior de nós Não temos irmãs santas Da exigência Que o José Nascimbeni queria, né? Aí ele vai E chora no ombro do bispo, né? O batilheiro E o bispo diz assim Se ninguém desistir Faça você mesmo Essas irmãs Tu não tem um grupo de moças Que estão te ajudando muito Na paróquia Ele tinha um grupo de moças Que as filhas de Maria Assim, que ajudavam muito ele Em tudo Catequese, liturgia Visita aos doentes Então essas moças Ele chega e diz Tá bom O bispo disse Para fazer as irmãs E eu faço as irmãs Chegou em casa Pediu para essas quatro moças Levou elas num convento Nas terciárias Numas monjas, né? Ficaram por três meses Se preparando Depois desses três meses Elas professam Onde que a Madre Maria Nossa cofundadora Ela já é consagrada Como a superiora da turma, né? E depois Aumenta muito as vocações Porque começou muito Muito pobre mesmo, né? Onde que E os fatos curiosos Assim da construção E entrou muitas vocações Porque começaram A própria família Muito pobre A questão da congregação A congregação começou assim Com uma casinha Muito simplesinha E ali Começa a entrar Muitas vocações E vão ter que começar A aumentar a casa, né? Entram muitas vocações mesmo E era o tempo de guerra Então acolhia as crianças Órfãos E começou Nos 25 anos De congregação Eu estava acolhendo A 25ª criança, né? Então depois aumentou E vocação E muita, muita vocação Nós chegamos Um ano Mais de 1.200 irmãs, né? Onde que Agora são Mais de 400 idosas, né? Que estão Nas nossas enfermarias E a nossa madre Então era aquela madre Às vezes chegava Visita o bispo Alguém visitar Ela estava na horta Ou estava na cozinha Madre Mas eu sou madre na cozinha Sou madre também na igreja, né? Ela era aquela mãe, né? Sim Acolhia todos Era a mãe dos órfãos Pois ela ficou conhecida A santa do cotidiano, né? A nossa madre E quando ele faz Nossas irmãs professam Dia 4º de novembro E dia 6º Aí começa o instituto, né? Assim mesmo E aí essas irmãs Ele moldou elas Como ele queria, né? Assim A maneira como ele queria Que fossem pequenas Irmãs sagradas da família Ou pequenas Não? Daí diz assim Quando me apresento, né? Pequena irmã É? Se fosse grande Então pequenas Por causa de Francisco, né? Porque as três Ficaram os três meses Com terciários franciscanos Então beberam o carisma franciscano, né? Certo Então esse E o nosso carisma Então o carisma mesmo Irradiar sobre o mundo O amor vivido O amor trinitário Vivido pela sagrada família Eu sempre digo assim Não é difícil É o cotidiano de uma família, né? Viver E então é Assim O nosso padre Era uma pessoa muito assim Não tinha horário Ele dizia assim A irmã deve estar sempre pronta Para ajudar o povo E ele então Ele queria Crianças, jovens, adultos, idosos Ele assim Então é Todas as situações Por isso o nosso carisma Ele entra em qualquer situação Onde que tem O nosso carisma Ele se Não é assim Só doente Ou só escola Ou só pastoral Mas ele envolve a família Onde alguém precisa lá Ele deve estar presente, né? Bonito perceber isso, né? Quando a gente olha aqui Sempre gosto de fazer essa comparação A igreja é como uma grande feira Você pode escolher o produto Mas você não precisa comprar Na primeira barraquinha Basta procurar bem O que você acha, né? Hoje pela minha invocação Sempre gostei de viajar muito Ajudar as pessoas De não estar sozinho De mexer com música Então a comunidade que eu faço parte Justamente encaixou Com essas quatro idades Que eu gosto, né? Eu achei interessante A senhora falando, né? A preocupação de sair Um lugar longe Por causa da família Justamente a senhora achou A barraquinha A barraquinha certa, né? Justamente com essa preocupação familiar Da simplicidade Às vezes no próprio serviço Que a senhora cuidava mais da casa E poder Justamente poder administrar Aquilo que a senhora fazia É importante a gente poder descobrir Dentro da vocação, né? Aquilo que a gente vai fazer Não porque os outros querem Mas aquilo que Identifica conosco, né? E, bem Hoje, atualmente Vocês estão em muitos países Também, além do Brasil? Nós estamos Temos aí uma comunidade Na Suíça A Itália Depois nós estamos na África Em três comunidades Em Togo Em Angola E Lugala, né? Depois estamos na Argentina Paraguai, Uruguai E Brasil E Albania Albania, Albania Certo Alguma jovem Que queira entrar Na congregação De vocês Ela pode optar De querer ficar Só no Brasil Só numa região Ou ela pode Em qualquer Em outro país Em outro lugar Como é que funciona Dentro disso Da congregação De vocês? É, depois Pela camanhada As superioras O conselho Nunca vão enviar Alguém Onde que Onde que ela Não se sinta Também, né? Como O lugar Vamos supor Se ela gosta mais De escola Com certeza Ela vai ser preparada Para trabalhar Numa escola Ou pastoral Ou hospital, né? Mas assim Ela Depois Quando é perguntado Onde Se ela quer sair Missão Por essas Que estão indo Para a África É porque elas Se ofereceram Também assim Digo Se precisar na África Eu estou Estou disponível Para ir, né? Então tem isso também Tem essa liberdade Também, né? Então há um diálogo, né? Sim, é Estou perguntando Porque de repente Alguém Nossa, se interessou Para entrar para a congregação Ah, mas não quer para o exterior, não Então é por isso que eu perguntei Porque é interessante Ter essa observação Agora um outro detalhe Que eu gostei Que a senhora falasse, né? Quais são os campos Específicos de trabalho? Que a senhora já falou Já entendi Uma delas é escola, né? É, estamos nas escolas Também Pelo que a senhora falou Como gosta de catequese E liturgia Então também Vocês podem trabalhar Numa paróquia, né? Tem outros tipos de trabalho Que vocês fazem também Como irmãs? Nós, na verdade Nascemos para a paróquia, né? Depois Pela Por essa que o padre Disse crianças e adultos Então nós estamos Nossas creches Escolas sempre são as mais Nos lugares mais carentes, né? Então são projetos São que nós tivemos aqui também Mas depois também Estamos nos hospitais No Brasil No hospital Que nós estamos aqui Em Marituba, né? Nós estamos mais Com os rancelianos E no hospital E no Marcelo Cândia Na Argentina Estamos no hospital Lá temos uma casa Com pessoas com deficiência Na Itália Temos um hospital muito grande Então assim Tem essas áreas também De hospital E Negrar Trabalhamos junto Com os pobres servos No hospital De Negrar Junto com eles E... Mas a... Vamos supor Eu quando fui enviada Para... Não gosto do mandado, né? Do enviada Para Marituba Eu sofri muito Porque o hospital Não era a minha área Onde que eu achava Que eu não ia me dar bem Mas depois de seis meses Oito Depois de muito assim De sofrimento Por causa do doente, né? De estar doendo Eu amo minha missão Então toda vez Que eu encontro Minha superiore Eu agradeço Por ter me enviado Para Marituba Porque a experiência Que eu fiz E estou fazendo É uma experiência única, né? Então também eu vejo A mão de Deus Nesse sentido Do envio dos superiores, né? Porque eu nunca manifestei O desejo de vir para Marituba Ainda num lugar de doente Então no momento Que eu aceitei O convite de vir para Marituba Não digo que eu não chorei Chorei é muito, né? Porque era longe Meu... O meu pai já tinha falecido Minha mãe idosa E... E daí vim Porque... Vindo do Paraná Para o Pará Parece que é outro mundo É uma diferença muito grande Mas eu digo que valeu a pena E já vou ficar por oito anos Agora em Marituba, né? Certo Irmã, a senhora Quando você conseguiu Perpétua Tinha quantos anos? Olha Contando, né? Com vinte e cinco Vinte e cinco Não conta Já fui para o vinte e seis Então eu estava com trinta e um Acho Certo De trinta e um para trinta e dois E a partir desses trinta e um anos A senhora trabalhou Em quatro lugares, né? Aham Qual foi o primeiro lugar Que a senhora trabalhou? Saí do júniorato Que a gente já se envolve Na pastoral Fiquei mais ou menos um ano Porque em fevereiro E saí do final do ano Pela transferência Fui para Inéias Marques Ah, fica onde? Ela fica Para a diocese de Francisco Beltrão Palmas Francisco Beltrão, né? Paraná também? Paraná E lá a senhora fazia o que? Qual era o trabalho da senhora? Eu ajudava na paróquia Como os coroinhas e catequese Mas eu ajudava a formadora Assim nessa Dentro de casa, né? Dentro de catequese Para as meninas Então essa presença próxima delas Porque às vezes fica com aquele medo Da formadora, né? Então eu fazia a ponte Entre as meninas e a formadora Nesse período Me diga algum ponto Algum fato que marcou muito a senhora A simplicidade das meninas Quando elas entram, né? Sempre marcou muito essa busca Essa sede de buscar Acertar a vocação, né? O caminho Então essa E também depois o bonito dessa A experiência bonita foi Essa minha convivência com a formadora, né? Então essa confiança uma na outra E com as irmãs que trabalhavam na paróquia Certo Segundo lugar que a senhora trabalhou Aonde? Em Santa Isabel do Oeste Também em Paraná? Foi É pertinho Da uns 15 quilômetros De Enéas para Santa Isabel do Oeste Certo E lá qual era o trabalho? Catequese Catequese também Certo E depois qual outro lugar? Pato Branco Pato Branco Também em Paraná É Daí fica já uns 50 quilômetros De Santa Isabel Pegava toda essa região aí, né? E lá em Pato Branco Qual era o serviço? Catequese e liturgia Ah, bem Daí fui coordenadora também da comunidade Lá por 5 anos eu coordenei a comunidade E como um trabalho coordenadora A senhora desempenhava o que? Qual era o trabalho aí na comunidade? Na comunidade Aí era fazer os encontros Toda semana a gente tinha um encontro de estudo Assim, o de reflexão comunitária Essa convivência Era muito bonita 5 anos era uma convivência Dois anos a minha mana morava Morou comigo, né? Então foi muito bonito Assim também Esse contato meu Porque lá é só pastoral paroquial Então nós trabalhávamos Com o pastoral da criança Pois nós irmãs Com o pastoral da criança E pastoral da mulher prostituída Muito bonita As meninas da avenida Onde que nós reuníamos elas Tinha 17 meninas participando Onde que a gente reunia com elas De sábado à tarde, né? Então elas vinham participar Falando dessa realidade Então eu pergunto Da primeira pastoral da criança Qual que é o serviço que vocês fazem Como irmãs Dentro da pastoral da criança? Eu coordenava a pastoral da criança Então eu fazia encontro com as líderes Eu estava sempre na formação Uma vez por mês A gente tinha a formação dos líderes E quando a gente fazia Essa celebração da vida Que é a pesagem também Eu marcava presença com as líderes Estava com mais de 50 líderes Em Pato Branco Trabalhando com a pastoral da criança O trabalho da pastoral da criança Ela é específico para quê? Ela serve para quê? Qual que é a intenção dela? Muitos entendem a pastoral da criança Como uma pastoral para o pobre Mas não é É a criança para ser acompanhada E para fazer a sociabilidade com a criança Então vem a criança Eles veem o seu peso Como é que está o peso Até nós conseguiríamos Conseguimos Essas famílias mais carentes Coisas que precisavam de médico Dentista A gente conseguia por causa Dessa ponte Que eu digo Que o religioso deve ser De encaminhar com mais rapidez Então é É multimistura É um lanchinho É ver como é que está aquela criança É o contato Ensinar a mãe Como cuidar dessa criança Então essa é a pastoral da criança Faz isso Bem E a outra pastoral Com as prostitutas no caso Como é que era esse trabalho? Porque para mim Isso é uma novidade Não conhecia Na empato branco A nossa realidade É que essas meninas Adolescentes Que vem dos bairros Mais carentes Elas ficam na avenida E aí O padre Adilson Daquela época Ele disse Vamos fazer a pastoral Da mulher Porque Costume é falar A prostituta Mas não é A mulher prostituída Aí nós viemos Com uma equipe Em São Paulo Participar do encontro Onde que aprendemos Assim É muito estranho Mas a equipe Que foi Era psicólogo Era Assim Pessoas assim mesmo Do ramo Nível nacional Onde dizia assim Nós temos que levantar A autoestima Dessas meninas Momento que elas se valorizam Elas não vão se vender Por dois reais Então como é que nós começamos É doideira Mas é Porque nós começamos A arrumar essas meninas Arrumar cabelo Arrumar A maquiar elas Quando elas viram Que elas eram bonitas Que elas tinham valor Elas não se prostituíam mais Então era Levantar esse autoestima Dessa pessoa Porque ela estava se prostitindo Porque ela não se valorizava Depois eu saí de lá E a pastoral Nossas irmãs saíram Saímos de parto branco Porque Não temos mais irmãs E a pastoral Já assim A paróquia já está bem encaminhada E a pastoral Ela Não tem Porque ela era início ainda Mas é uma pastoral Muito interessante Bem Desse período Que a senhora trabalhou Na pastoral da criança Tem algum fato Que marca a senhora? Há crianças Que estavam Então a líder Quem trabalha mais É a líder O coordenador é mais Que esse que está Dando apoio Mas quando aquela criança Já estava O médico dizia assim Olha Essa criança está Muito desnutrida Ela está abaixo do peso E não tem como Sobreviver Onde que via aquela criança Depois de cinco Seis meses Está lá bonita Então crianças Uma delas Era a Sandrinha Onde que se via Ela crescer E assim depois São momentos Que a vida Ou aquela mãe Que está Com o vírus Está com AIDS Coisa assim Que não pode dar Amamentação Para a criança Então A líder que vai lá Todo dia Para ajudar Cuidar daquela criança E quando vê A criança está grande São fatos Muito marcantes A vida Que está sendo salva Certo Da mulher prostituída Qual foi algum fato Também que marcou A senhora Essa pastoral É a pontualidade Da presença delas A senhora não era muito De falar Porque ela já vem Ainda vendo uma religiosa A equipe da igreja Ela já se vê Um pouquinho Como a pecadora Porque elas já são Consideradas a isso Mas depois A pontualidade Elas não perdiam o encontro Onde que nós fazíamos Um momento de espiritualidade Escolhíamos textos bíblicos Próprios Para trabalhar com elas E depois Ajudava elas Alguém que arrumava elas Ou dava algum presentinho Para elas Para cativar Mas depois eu saí Era um ano só de trabalho Eu saí Não sei mais Porque a congregação Nós tiramos nossas irmãs De lá Certo Daí não sei Eu acho que não existe mais Mas o fato é A pontualidade E querer Querer participar Entendi E de Pato Branco Chegou onde? Marituba Certo Marituba A senhora Qual é o trabalho específico Que a senhora comentou Do hospital Tem mais algum outro trabalho Que a senhora faz Aqui em Marituba? Eu fiquei dois anos No hospital Do hospital Eu fui para o abrigo João Paulo II Onde que é um povo Assim que eu aprendo Todo dia mais Com meus idosos Que estão lá Sequelados Pelas ansenias e mais Eu aprendo uma lição De vida Assim que não é Ter mão Braço Perna Que me dá Felicidade Mas essa alegria E como o Dom Alberto Sempre disse Tu vai lá Para consolar Tu passa vergonha Porque tu sai Consolado Bem Vou deixar o povo Um pouquinho curioso A gente não pode No blog Vamos falar um pouquinho Do trabalho Então que o senhor Realiza dentro do hospital E também ali no abrigo Com os rancenianos Então fica aqui conosco Na TV Nazaré Programa Vida Consagrada Programa Vida Consagrada Aqui na TV Nazaré Estamos conhecendo aqui Irmã Imelda Ela que pertence A colegação Pequenas Da Sagrada Família Irmãs Sagrada Família Falar um pouquinho Da sua história No primeiro bloco Também no período De formação Da sua vida Conventual Dos lugares Onde tu já trabalhou No Paraná Só mudou De PR Para PA Mas está sempre Marcado aí O Pará Também agora De maneira especial Na sua vida A senhora já está Oito anos aqui Em Marituba Sete Vou ficar mais um a oito Sete anos Estão aqui em Marituba E a senhora tem Três trabalhos ali Que marcam Marituba Que seria o hospital Os rancenianos E o vocacional Então gostaria que a senhora Falasse um pouquinho De cada um deles Então para nós Aprofundando O que uma irmã Faz no hospital Lá da Divina Providência Quando eu Os dois primeiros anos Que eu estava aqui Eu trabalhei no hospital Aí eu entrei Até no conselho Do hospital Depois na SIPA Em todos os lugares Então Nosso trabalho É a pastoral Da saúde Dentro do hospital Era o meu caso Mas dentro disso Eu entrava em tudo Também nós temos A formação Todas as unidades Dos escolas E creches E hospitais Dos pobres servos Onde que temos Um encontro De convivência Onde que todo mês A gente faz encontro Com eles Professores Com servidores mesmo E depois de dois anos Ou seja É feito um trabalho Com os funcionários É Cristalidade De formação Um tema Sempre Um tema Espiritualidade Depois autoestima Sempre um tema Campanha Inicia sempre com A campanha da fraternidade E não tem religião É o servidor O funcionário Que quer participar Então não é assim Uma religião Não vou falar Como igreja católica Mas eu falo Sempre A espiritualidade Uma espiritualidade Não como católica Mas uma espiritualidade De quem crê em Deus E depois de dois anos Eu fui transferida Os pobres servos Com as minhas superioras Veio A nossa vigária Da Itália Me colocaram Para o abrigo Onde que no início Não foi fácil Nem para eles Nem para mim Porque tirar uma irmã Que eu já estava Há cinco anos Com eles E colocar Como nada De enfermagem Porque eu não entendo Enfermagem Não é o meu ponto Porque eu não consigo Nem ver curativo Que fazem para os sancenianos Porque parece que Eu sinto a dor deles Mas eu Me colocaram junto Com a direção Do abrigo Então eu faço visita Nós temos duas missas Por semana De quarta e de sábado Tem missas lá Então essa visita Eu visito eles Um por um Que estão com Entre 48 e 50 moradores Lá dentro Então eu visito eles Duas, três vezes por dia Um por um Escuto a história deles Fico falando com eles Estou com eles E também é bonito Assim que eles Alguém precisa de médico É só ligar Para o Divina Providência Que eles já tem Já são atendidos Assim na hora Porque tem esse O hospital na verdade Nasceu por causa Do abrigo Por causa dos sancenianos Então é um trabalho Muito bonito Assim Tu vê essas pessoas Assim tão limitadas Mas tão alegres Tão confiantes Na missa Que é sete horas da manhã De vinte Vinte e cinco Deles participam Das missas Eu digo assim Que é uma experiência Que eu assim Agradeço a vida toda Por as minhas Superioras Ter me enviado Que não foi fácil No início Não foi Mas estou gostando muito Também com os servidores Eu vejo assim Que os servidores lá Que são do Estado Mas eu vejo assim Um amor tão grande Todos eles Tanto da limpeza Como os enfermeiros Técnicos Assistentes Eles são muito humanizados Com os abrigados E também atende Setenta famílias de fora Que vem lá Que são atendidas Vão no abrigo E outra pastoral Que eu amo muito É a pastoral Vocacional Então é trabalhar junto Nós Em Maritu Uma experiência muito bonita Aqui no Paraná Eu nunca fiz Agora estão fazendo Nós pequenas irmãs Pobres servos Irmãs palotinas E as de São José Que são lá do menino Deus Nós fazemos um trabalho Juntos Vocacional Então quando tem Encontros Vinde e Verde Encontros vocacional A gente trabalha juntos Não é aquele medo Ah porque se precisa Dessa vocação Então é um trabalho Muito juntos Ou seja Vocês unem as congregações Ali Montam Um encontro E apresentam o carisma De cada congregação Cada um fala um pouquinho Esse é o trabalho Então assim É um trabalho muito Muito unido É uma experiência bonita Brincando Mas seria o momento De montar a feira Então eu vejo Entre nossas congregações Não tem esse medo Ah porque tu vai ser pobre Certo Tu vai ser pequena Mas tu vai ser palotina É aquele trabalho Assim Se tu tem vocação Pela experiência Eu digo assim Tu tem que escolher A tua vocação O teu lugar Onde que tu vai ser Não digo Realizar Como a realizão Eu procuro Mas como pessoa E aí depois Eu tenho os dez casais Que são os agentes vocacionais Que eu coordeno Esse grupo Dos dez casais E é muito bom Todo mês Eu encontro com eles Na quarta domingo De manhã Fazemos um momento De espiritualidade São todos aqui De Maituba São todos Da nossa paróquia Esses dez casais E o que esses dez casais Fazem dentro do trabalho Vocacional de vocês Qual é a função deles Qual é a realidade Eles são os responsáveis Da comunidade Vamos supor A comunidade de São José Então o casal Que está lá Eles devem Assim quando a gente faz O encontro Eles devem avisar Eles passam na catequese Eles a oração vocacional Que nós queremos Por a cultura vocacional Nas comunidades Então a oração vocacional Antes de começar a missa Ou depois das preces Conforme o padre Então o primeiro objetivo É pôr a cultura vocacional Da oração Então fazer uma oração vocacional E depois Eles são a ponte Que quando nós temos Um aviso Quando nós temos Um convite Eles são da comunidade Também quando Nós temos que pedir Alguma coisa Uma ajuda Então eles estão lá Então momentos fortes Que na ordenação Do diácono ziel Agora por ordenação Então eles são esses Que estão Circulando Ajudando nas comunidades Certo E aqui no Pará Vocês já tem vocações Aqui? Não Então está na hora De acordar Uma vocação daqui Para a comunicação Com tanto trabalho bonito Que vocês realizam Que vocês prestam Ali de maneira especial Em Marituba Mas também eu pergunto Que fato marcante A senhora traz Do seu trabalho pastoral No hospital É Quando Uma coisa Que me marcou muito É quando Chega assim Dez Dez e meia Esse pessoal Que vem de muito longe De muito longe Vem de barco Vem de ônibus Para chegar no hospital Diz Graças a Deus Eu fui bem atendido E quando aquela pessoa Vem sem alimentação Já não ganha mais O almoço Porque já chegou tarde Onde que aquele outro Que está acompanhando Alguém Um doente Um ente seu Onde que ele vai Reparte a metade Da alimentação Vai para o outro Isso me marcou muito Essa caridade Se eu tenho Você também tem Entre o próprio povo Entre eles Sem se conhecerem Essa partilha Então chegou um de fora Que não tem Outra partilha Eu acho muito bonita Essa caridade Entre eles Depois também Do abrigo Que fatos Ela tem que marcar muito Que chama a sua atenção Lembro que a senhora Até colocava agora há pouco No exemplo Dom Alberto Então ele vai para consolar E sai consolado Tem alguma história Que marcou muito A senhora Que a senhora ouviu deles Que traz uma riqueza Para a sua vida Consagrada É não reclamar Porque as vezes A gente tem Uma pequena coisa Reclamando Quando tu vê Estão fazendo curativo Que a perna É uma chaga só E tu não escuta Uma reclamação Então essa Tu não vê Então o que me marca É a serenidade A alegria E a fé em Deus Eles trazem Muitas experiências De De Caminhada Dentro dessa fé em Deus Mas assim Essa É Deus Não dói Porque Se dói Eu ofereço Então a marca Que me marcou muito É esse Eles não se apavoram Por ter um Ou se tem que Amputar alguma parte Do corpo Assim Eu não queria Mas se é preciso Vou Então assim Essa Esse desapego E alegria De viver Eles gostam De viver Certo Do trabalho vocacional O que marca muito A senhora Essa convivência Bonita Que nós temos Entre congregações E também Essa confiança Eu Desde que estou aqui Eu sempre acompanho Na acompanhamento Direção espiritual Seminarista do COVE Então quando tem algum retiro Quando tem O que é o COVE? O COVE é o seminário É o Centro de Orientação Vocacional Dos Pobres Seros Da Divina Providência Então essa confiança Que a gente tem um do outro Esse trabalho em conjunto mesmo Então o que me marca muito é isso Essa A família que se tornou Com várias Eu digo assim Um jardim Com vários tipos de flores Que estão Enfeitando juntos Bem ali em Marituba São Naquele Modo de dizer Com todo respeito Naquele cantinho De Marituba Eu falo que é uma riqueza Muito grande Que ali Mais conhecida como A União Ou a Colônia Colônia Que ali nós temos Presente As pobres servas Os pobres servas Irmãos e padres Os irmãos e padres E temos vocês E as palotinas E as palotinas E também Nossa paróquia Pertence ao seminário maior Do Marajó Do Marajó São cinco realidades Cinco famílias Morando no mesmo espaço Acho que é o primeiro testemunho Que chama a atenção A presença forte da igreja Também O que é muito forte ali É a vida A presença social Tanto que a gente vê A maior parte ali Do trabalho social De Marituba Está na mão da igreja Está na mão de vocês Então são duas dimensões A presença religiosa E a presença social Da igreja Então justamente Eu queria perguntar Isso para a senhora Que importância Que a senhora vê Dessa presença religiosa Lá em Marituba Porque ali São bairros também Violentos Com suas debilidades Seria Que importância Que a senhora vê Dessa presença religiosa Primeira pergunta A segunda Que importância É claro que a senhora percebe Que faz a diferença A presença da igreja No trabalho social ali Então seria Essas duas idades Que eu queria perguntar A nossa colônia lá É uma realidade Muito sofrida Que a gente sabe Desde o O Aristides Do Marcelo Cândia Do Pime Que iniciaram lá E foram acostumados E foram acostumados A receber muito Da Europa Então eles ainda Têm um pouquinho Dessa visão De receber Mas eu vejo As creches São para as crianças Mais As famílias Mais pobres Então são escolhidas As crianças Que a família Não tem mesmo E são muitas Muitas famílias Que são beneficiadas Onde que na verdade O trabalho De uma das pobres Servas É só ajudar Os pobres Fazendo visita Ver se tem uma cesta básica Ver se Que pode ajudar Com a ajuda da Europa E as escolas Porque a escola Do Calabria Onde que tem Mais de mil alunos É um lugar Muito violento E lá onde Que é a presença Deles As direções Sempre são escolhidas Por eles Então já por eles Claro depois É do estado É do município Os professores Vêm por eles Mas a direção Eles indicam Então é uma realidade Assim de poder Um pouquinho Estar presente Junto com a direção Nessa visão De formação Em valores Também Como o senhor Dizia É um lugar Muito violento A nossa área Lá por causa Da maré Que eles conseguem Entrar e fugir É droga Que entra e sai É armas Então é um lugar Muito violento Mas graças a Deus Eles tem um respeito Grande pelos religiosos Pelos padres Pelos padres E eu vejo assim Às vezes Entre nós Comentamos Mas o que nós Estamos fazendo aqui Mas tem muitas pessoas Que já foram ajudadas E eu acredito Que muitas ainda Vão conseguir Encontrar seu lugarzinho Como ser humano Na sociedade Por causa da presença Dos religiosos Lá Certo Bem O que mais Marca a senhora Nesse Pará O que mais Encantou a senhora O que mais me encantou É a simplicidade Das pessoas Não é pensar Muito na riqueza É aquele É um desapego mesmo E depois a natureza Que é um encanto Assim Eu Então as pessoas Que são muito acolhedoras E não tem apego Se tu precisa Alguma coisa Se eles tem Alguma coisa Eles estão E a outra É essa A natureza Que é um encanto Mesmo Que tu só Sai da porta Da casa Se tu não vê Deus na presença Dessa natureza Então são duas realidades E outra que me Sim, me deixa Muito preocupada São esses adolescentes Sem trabalho Na droga Na prostituição É uma realidade Também que me Sim, me questiona Muito O que eu posso fazer Certo Bem Além de tudo isso Que a senhora faz Agora a senhora Também é membro Efetivo do CAP O conselho Arquidiocesano Aqui da nossa Arquidiocese O conselho pastoral Arquidiocese Que importância Que a senhora vê Do leigo Se envolver Num conselho Desse Da consagrada Se envolver Num conselho Desse De paros Que estão ali Também Junto com Arcebis Dos seus conselhos Essa riqueza Essa riqueza Da unidade Da igreja De levar As coisas Muito sérias Seja um trabalho Vocacional Seja um trabalho Social E também um trabalho Organicional Para o trabalho Pastoral O que a senhora pode dizer Da sua experiência Do CAP Que a senhora está começando E vendo Ainda assim Eu vejo Assim A minha Participação Nesse conselho Mas eu estava comentando Com a Regina E ela dizia assim Olha quanta coisa Que a gente vê Que não sabia Que está acontecendo Na Arquidiocese Então eu acho que Em primeiro lugar É uma riqueza Para quem tem Essa graça De participar De ver como é Que a Arquidiocese Se está preocupada Para caminhar Nesse rumo Agora para O ano eucarístico Para o congresso eucarístico Então como estão Preocupados Para unir as forças Para andarem juntos Então eu digo assim Que é uma Uma experiência bonita Que tu vai vendo Coisa que tu não sabia Que existia Porque é o início Como o senhor dizia Que ainda não se Sabe qual é o meu papel Dentro Ok Então eu pergunto Para a senhora De todas essas dimensões Se as realidades Vale a pena ser consagrada? Ah vale Se eu nascesse de novo E escolheria ser Pequena irmã novamente Vale a pena Essa vida De doação E dessa experiência Bonita que se faz Todos os dias Com dificuldades Com os desafios Mas vale a pena Ok Então a gente agradece A participação Da Senhora Todo o trabalho Magnífico Que vocês realizam Comunhão Com os outros religiosos Religiosos ali Em Maituba Pela amizade Toda dedicação A igreja E o amor A família Desde a sua Que a família Que é a igreja E assim nós vamos Encerrando mais um programa Vida consagrada Que é a TV Nazaré Vamos então invocar A benção de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que vença sobre vós A benção de Deus Senhor poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Música Música A CIDADE NO BRASIL